Olá pessoal, estamos aqui no Centro Industrial de NURB, e o Centro Industrial de NURB tem muitas empresas de desenvolvimento, desde a Mountain Racing, que é uma marca oficial de desenvolvimento de material de Porsche, que já vamos lá daqui a pouco, até a Miltek. Nós estamos aqui no Centro de Desenvolvimento da Miltek, que é uma área de testes, efetivamente. Se nós formos aqui ver, aqui é um centro de testes da Miltek, que é próprio, estão a ver ali, centro de testes Miltek, que hoje está fechado, porque hoje é dia de prova. Dia de prova, a Miltek está fechada. Hoje existe a Porsche Cup aqui no circuito de Nürburgring, mas o Nordschleiber está aberto para quem quiser utilizar. É só o mesmo circuito. Portanto, Miltek é, na minha visão, um dos melhores escapamentos de preço e qualidade. Obviamente, nós temos outras marcas muito top, mas Miltek, em função do custo e do que entrega, na minha visão, é algo de referência. Portanto, fica aqui só a curiosidade. Quando vierem a NURB, venham conhecer. Nós, infelizmente, hoje está fechado, nós não podemos entrar lá dentro hoje, para conhecer a área de exposição deles, mas, sem sobra dúvidas, que é esta área industrial de desenvolvimento automotivo, Motorsport, é fundamental conhecermos. Bom, olha onde é que nós estamos. Centro de Desenvolvimento da Eibac, aqui em Nürburgring. Eles têm a Eibac e Bielstein juntos, aqui. Mas, para quem não sou, vou mostrar uma particularidade. Há algumas pessoas que não sabem. A Eibac também tem coilovers, tá? Que não se vê. Não dá para ver bem. Não dá para ver. Mas a Eibac tem cinco coilovers próprios. A Eibac sempre foi conhecida por trabalhar em conjunto com o Bielstein. E que, por sinal, a Eibac nós temos na NPL Performance. Portanto, visitem o link abaixo. Para GovGTI, Audi A3, Audi A4, Mini. Temos a Eibac no nosso portfólio. Portanto, visitem, conheçam. E a Eibac é uma marca alemã, de elevadíssima qualidade e de elevadíssima segurança também. Uma das coisas que tem muito bacana aqui em Nürburgring é estas garagens que são para a estadia de carros. Ou seja, os clientes alugam as garagens. Podem deixar o seu carro aqui, por temporada. Inverno, verão, o ano todo. Vou embora de avião ou de trem. Venho em trem, avião, volto. Fim de semana a seguir ou daqui a duas fins de semana. Chegam aqui, ligam o carro, tiram o carro. Fazem as voltas em Nürburgring, as que quiserem. Normalmente tem cartão anual, não é? Chega ao final do dia, preciso fazer uma revisão. Tenho aqui oficinas também, preferi oficinas especialistas também. Fazem manutenção, deixam o carro aqui e vão para casa outra vez. Daqui a um mês, quero voltar outra vez. Penho um aviãozinho e volto aqui outra vez. É muito bacana isto. Segurança. E pode tirar o carro 24 horas por dia. Bom, aqui no Centro de Desenvolvimento, aqui também em Nürburgring, temos a Mountain Racing, que é especialista em Porsche. Inclusive, trabalham para a Porsche. O centro deles é aqui. Nós fomos lá perguntar se podíamos entrar para tirar uma foto. E a resposta foi negativa e, imagina-se, cheio de Porsche. Mais de 50 Porsche ali no parque. Porque hoje, como também evento de Porsche Cup, naturalmente tem muitos clientes deles aqui. Infelizmente não podemos ir lá, mas olha, fica a intenção. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, bom, estamos aqui nas instalações da Bartek, hoje nós viemos sem marcar, portanto, hoje é um mau dia para eles podermos conhecer as instalações, eles estão a preparar um evento e que não estão na empresa. Bom, mas viemos aqui a Algures na Alemanha, viemos cá conhecer e apresentarmos a eles que efetivamente como revendedores de material deles. Mas é um enorme prazer andar nestas estradas e tivemos azar hoje, tivemos azar. Fica para a próxima, um abraço.